É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto, eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um fantasma? Oh não! É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto, eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um zumbi? Oh não! É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto, eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um vampiro? Oh não! É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto, eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo uma bruxa? Oh não! Eu vejo uma bruxa? Salvem-me! Mexe, mexe sem parar, dança, dança até cansar Roda, roda igual peão, pula, pula, sai do chão Vai, congela! Nosso funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobre a perna abaixando Vai, congela! Bate palma Pula, pula Gira, gira Tudo junto Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Fui morar numa casinha Infestada De cupim, tem, tem Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Infestada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Infestada De mocheguinho Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Infestada De cupim, tem, tem Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Infestada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Infestada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma galinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Sabe no canal Deixe seu like Fui 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 Fui